É, tem uma coisa, ontem a Prefeitura de Aracaju e a Caixa Econômica assinaram um convênio para a construção de mais de mil casas. Olha aí, tá aí, tá aí uma possibilidade, uma construção de mais de mil casas na chamada invasão das mangabeiras. Isso tem que ser feito, esse trabalho social tem que ser realizado pelo poder público, né? Vai acontecer no bairro 17 de março. Vamos acompanhar atentamente e entender essa reportagem? Bruno Cavalcante, balança aí, Brunão. Durante a solenidade, o prefeito Edivaldo Nogueira assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para viabilizar o recebimento de 116 milhões de reais. O recurso será utilizado para infraestrutura e construção de 1.102 casas no residencial Recanto das Mangabeiras. A previsão é que as residências sejam entregues no prazo de um ano e meio. O residencial será construído em um terreno que pertence ao governo federal. De acordo com o levantamento realizado pela própria prefeitura, 813 famílias moram na ocupação e já foram cadastradas. As demais casas serão entregues para as famílias que convivem há mais tempo com o auxílio moradia. É o dia mais feliz da minha gestão como prefeito de Aracaju, porque nós estamos fazendo mais de 310 milhões de obras em várias áreas da cidade, mas essa obra aqui, esse contrato que nós estamos assinando, ele é um contrato que tem um significado muito especial para nós, para mim, pessoalmente, porque fui o prefeito que planejei o 17 de março. Infelizmente, depois deixaram invadir as famílias lá, tem 800 famílias que vivem numa situação de muitas dificuldades, numa situação calamitosa. E hoje, a gente assinar um contrato para resolver um problema dessa magnitude, me enche de felicidade, me enche de alegria, me enche de emoção. A Caixa vai entrar com 116 milhões de reais de financiamento, a prefeitura com cerca de 8 milhões de contrapartida, então são cerca de 124 milhões investidos na cidade de Aracaju, que vão propiciar dignidade a essas pessoas, a comunidade Mangabeira, do bairro 17 de março. Os moradores do recanto das Mangabeiras acompanharam a solenidade. Há cinco anos, eles vivem em barracos improvisados, de papelão e madeira, em condições totalmente precárias. Com a construção das casas, afirmam que estão realizando o sonho da casa própria. É uma luta que já vem cinco anos e somos gratificados hoje pelo prefeito, por estar concedendo essa vitória, não só para nós, como para toda a população além do 17 e daqueles que necessitam da moradia. É, pois é, 7 horas e 23 minutos, citei uma outra questão muito interessante. A ativação da atividade da construção civil, é trabalho para as pessoas. Quanto mais você constrói, não é, pastor? Quanto mais você constrói, melhor você vai atender à demanda desta mão de obra. É isso aí, é a solução. Por falar em solução, agora às 7 horas.